Não podia faltar nenhum pedido. Aqui estou para o desempenho de torrosa recompensa, que não será facilmente cumprida por um fato incontestável. Só agora venha conhecer os novos membros da nossa instituição. São eles, Antônio Carlos da Lota Almeida, Jusmalia, Duarte, Pereira, Santos e Quina Fala Vassoura. Esqueçam, porém, essa circunstância e olhem o currículo de cada um. O currículo habilita-os ao ingresso dessa casa, que os recebe com satisfação. Certa de que eles têm conseguido enriquecer a instituição com seu rico legado espiritual. Inicialmente, quero felicitá-los pelo ingresso desse saudadíssimo. Apreme-me esse encontro, pois ele representa o momento que marcará a nossa caminhada em direção ao futuro. Aos sejam reforçados, senhores da academia, sentireis que algo invisível acompanha vossos passos, muda a vossa vida e eleva o vosso pensamento. É que aqui, no centro da academia, aprendeis a meditar, a cultivar o silêncio na reflexão e colher os frutos da sabedoria que está no trabalho intelectual de cada um. Sentireis a necessidade de mergulher ao silêncio que alimenta o vosso espírito e fala ao vosso coração. Inversais numa comunidade que ensina a buscar o sentido da vida espiritual. Vinde disposta a trabalhar para transmitir conhecimentos e cultivar o ideal de servir. A academia de Floriano deu o ideal a defender e cultivar as letras e desenvolveram o espírito acadêmico. É a sua missão principal. Contando agora com a vossa participação, ela será mais aparelhada para enfrentar as dificuldades e alcançar suas objetivas. Disso impousa a confiança, pois nos anima o bolso pelo trabalho intelectual. comprovado com quem já escreveu esses muitos campos da letra. Obrigado.